Hoje você vai acompanhar como andam os preparativos em São Paulo, a maior cidade da América do Sul e que vai receber a abertura da Copa do Mundo de 2014. Na capital paulista, mais de 2.200 operários trabalham na construção da Arena de Itaquera, o Itaquerão, que pode receber mais de 60 mil torcedores. Há 16 meses o ritmo é intenso por aqui e tanta dedicação tem um motivo. É na Arena de Itaquera que tudo vai começar. A abertura da Copa do Mundo já tem data marcada, 12 de junho de 2014. E no mesmo dia, a seleção brasileira entra em campo pela primeira vez, com o sonho de conquistar em casa o hexacampeonato. A estrutura preparada para receber os torcedores é grandiosa. Tem a altura equivalente a um prédio de 11 andares. E neste espaço estão previstos restaurantes, lojas, camarotes e arquibancadas para 68 mil torcedores. Sendo que 20 mil serão assentos provisórios, utilizados apenas para a Copa do Mundo. O empreendimento está orçado em 820 milhões de reais. 400 milhões serão financiados pelo BMDS. E o restante virá por meio de uma lei de incentivo aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Já completamos os trabalhos de fundação, todos os blocos, estacas, que são as bases do estádio. Então todo esse trabalho de instalação também está em pleno vapor aqui, estamos andando. Para dar conta de tanto serviço, um batalhão está trabalhando na obra. Já são mais de 2.200 operários contratados, que tem como desafio deixar tudo pronto até dezembro de 2013. Para muitas dessas pessoas, a Copa do Mundo trouxe oportunidades e mudança de vida. Robson, por exemplo, trocou a profissão de cobrador para trabalhar na área de segurança do trabalho. Eu ganhava a merrequinha de nava. Eu ainda mais que tenho família, o dinheiro que eu ganhava na lotação não dava para sustentar minha mulher e meus filhos. Quando eu trabalhava na lotação, para me comprar um presente para minha filha era difícil. Agora, graças a Deus, com esse serviço aqui, dá para me comprar um presente para os três e ainda dá para se divertir com eles. Para os operários, participar das obras da Arena de Itaquera é motivo de orgulho. Todo mundo trabalhando nesse estado, é o corintiano, é o santista, é o palmeirense, é o vascaim, é toda a nação toda.